Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Brasil possui a maior diversidade biológica do planeta. Com tamanha importância, é preciso estimular a sociedade a uma conscientização para evitar a degradação e extinção deste patrimônio natural. Pensando nisso, a TV Canção Nova contribui com a natureza através do Preservação Ambiental. Criado em 1999, o programa tem o objetivo de levar uma educação ambiental, apresentando aquilo que existe de belo e preservado na biodiversidade do nosso país. O programa dá um enfoque aventureiro e formativo, contribuindo com a educação sobre o meio ambiente, conhecimentos sobre fauna e flora, além de informações turísticas e históricas dos locais visitados. É realizado em parceria com a Polícia Militar Ambiental do Estado de São Paulo, abrangendo seus trabalhos de educação ambiental, prevenção e fiscalização, seja na terra, na água, e no ar. Com reportagens realizadas sobre a natureza, transmitidas em nível nacional e para diversos países, o programa Preservação Ambiental alcançou um grande público. Além das imagens, a diferença está na proposta de uma mensagem de conscientização e preservação, a fim de agregar valores e atitudes que podem fazer a diferença. O Preservação Ambiental, gravado uma vez por mês em qualquer lugar do território brasileiro, é exibido aos domingos, às 14 horas, e reprisado em outros três horários na programação semanal da TV Canção Nova, além da internet. Com mais esta proposta, não há dúvida de que os meios de comunicação de massa tornaram-se em ferramenta imprescindível para a disseminação da informação, tornando-se, assim, um sucesso com atividades voltadas à educação ambiental e à preservação da natureza. O programa Preservação Ambiental viajou até o estado do Rio de Janeiro, de maneira muito particular, até a cidade de Maricá, região litorana desse belíssimo estado. E aqui estaremos conhecendo juntos um pouco dessa natureza preservada, que encanta moradores e turistas que querem conhecer um pouco mais do meio ambiente do nosso Brasil. Vem conosco! Você é, novamente, nosso convidado especial para que possamos conhecer um pouco mais dessa natureza brasileira que não tem fronteiras. Isso é natureza, isso é Brasil, isso é preservação ambiental. A cidade de Maricá está localizada a 50 quilômetros da capital, Rio de Janeiro, e guarda características de um município moderno, mas sem perder a sua rica cultura, que atrai e cativa seus visitantes. O município oferece recursos naturais em abundância. Não são poucas as opções para quem deseja se encontrar e ter uma experiência de tirar o fôlego com o meio ambiente de Maricá. O programa de preservação ambiental estando aqui em Maricá tem o apoio de inúmeras pessoas. Pessoas essas que conhecem a Missão Canção Nova, conhecem o programa de preservação ambiental e é por isso que nós estamos aqui. Então eu já quero de imediato trazer um agradecimento super, super especial a essas duas pessoas aqui, o Alberto e a Cláudia. São sócios da Canção Nova. E se o programa de preservação ambiental está em Maricá hoje, fazendo essa sequência de gravações, é por causa deles. Ó a bendita culpa! Então eu já queria trazer um agradecimento todo especial ao Luiz, que entrou em contato comigo, falou daquilo que era beleza, que são as belezas naturais de Maricá, propôs para o programa de preservação ambiental a nossa vinda aqui. E nós acreditamos, confiamos, rezamos, intercedemos, né Luiz? Porque não foi fácil encontrar uma data e o programa de preservação ambiental está aqui. Então a vocês o nosso muito obrigado. Obrigado a vocês. Em nome do programa de preservação ambiental, em nome da TV Canção Nova, em nome da Missão Canção Nova de Evangelizar, se nós estamos aqui hoje é porque vocês quiseram. Se vocês quiseram, nós também estamos aqui é porque Deus também quis. Vamos. Luiz, estamos aqui, vamos fazer essa série de filmagens, tentar levar um pouquinho, um pouquinho só, porque eu tenho certeza que Maricá é muito grande, um pouquinho daquilo que são os atributos que essa cidade tem a oferecer, a nível de Brasil, a nível de mundo, no quesito de preservação, conscientização e educação ambiental. E aí, o que falar de Maricá? O que falar dessa missão que nós estaremos aqui vivenciando enquanto equipe? O que falar também desse patrimônio natural que Deus presenteou para essa terra que vocês vivem? Antes de mais nada, Marcelo, eu queria falar que a gente sempre diz que a Canção Nova é um pedacinho do céu. E se hoje tem um pedacinho do céu aqui, com vocês aqui, presente, com a gente. A gente está muito feliz de ter vocês aqui, de recepcionar vocês aqui. A natureza de Maricá, ela é rica, muito rica. Como eu tinha falado a você, você vê várias montanhas, praias maravilhosas, ainda pra ser desvazadas. Nossa restinga, maravilhosa, rica, rica, uma natureza muito rica. E isso estaremos registrando, elevando pras pessoas um patrimônio que está aqui na cidade de Maricá, mas é claro, um patrimônio que deve ser observado como algo necessário para as gerações que aqui vivem, mas num contexto geral, com uma natureza a nível de estado do Rio de Janeiro, a nível de Brasil, a nível de mundo, por assim ser. Com certeza, Marcelo, com certeza. Eu sempre penso que, quando eu olho nessa natureza, eu penso assim, é Deus dizendo que eu te amo. Deus está dizendo pra gente que ama a gente através dessa natureza magnífica, exuberante. E Ele diz pra gente que eu te amo. Vamos observar sempre isso. Vamos amar essa natureza porque é um presente de Deus pra gente. O relevo de Maricá oferece vistas incríveis da cidade e de todos os seus contornos naturais, oportunidade para viver e tocar de perto nesta criação divina oferecida a todos nós de maneira gratuita. observa-se muito bem características bastante significativas no que se refere à natureza dessa região e todos os benefícios para uma qualidade de vida, respeito ao meio ambiente e educação ambiental integrado ao dia a dia das pessoas. Alberto, quando que surgiu que brotou no seu coração toda essa iniciativa de trazer o Programa de Preservação Ambiental pra cá pra levar ao conhecimento das pessoas essa beleza que aqui existe que hoje é um patrimônio entre aspas municipal de vocês mas acaba dentro de um contexto a nível estadual a nível nacional a nível de mundo. Quando que brotou tudo isso e por que hoje realmente realizar esse sonho essa missão junto conosco de a partir do Programa de Preservação Ambiental registrar e divulgar tudo isso? Bom, a gente é... a gente assiste muito o Programa de Preservação Ambiental e a partir desse momento nutriu dentro da gente uma vontade muito grande de mostrar as belezas de Maricá pra todos que possam ver quanto Maricá é belo essa beleza que ainda não foi explorada pelo homem explorada com a educação ambiental a gente tem essa vontade a gente teve essa vontade a gente cultivou essa vontade dentro do nosso coração e Deus ajudou e hoje vocês estão aqui hoje nós estamos aqui nós vamos viver junto com o Alberto e com a Cláudia e com todas as outras pessoas que estarão agregando essa nossa missão aqui esse registro essa divulgação é claro que a gente não consegue registrar tudo em poucos dias mas é claro que há um planejamento por que não por assim dizer de se retornar a Maricá com mais dias e poder levar um pouco mais ao seu conhecimento essas belezas que aqui existem então novamente reforço aqui o meu agradecimento enquanto Preservação Ambiental enquanto Missão Canção Nova também nós estarmos aqui divulgar essa beleza e deixar um convite pra você também por que não como exemplo quer que o Preservação Ambiental vá pra sua cidade entre em contato conosco para que a gente possa realmente afinar tudo isso produzir tudo isso e ver a partir daquilo o que é a natureza essa possibilidade de gravação ou não porque a gente sabe que existem possibilidades e também não existem possibilidades tentamos por várias vezes foram contatos de vários e vários meses e a gente conseguiu afinar essa data agora nós estamos aqui podemos estar também um dia por que não dizer junto de você na natureza que existe aí pertinho na sua cidade e isso o Programa Preservação Ambiental faz questão de registrar é Maricá para o Brasil é Maricá para o mundo é a natureza brasileira despontando com caráter de preservação conscientização e educação ambiental estamos agora na paróquia de São José do Embaçaí em torno dela formou-se o primeiro povoado de Maricá possui uma arquitetura de valor histórico de estilo jesuítico caracterizando-se pela simplicidade a antiga capela construída em 1675 está localizada numa região precursora de toda a natureza local voltada para o canal de São Bento avistando-se a lagoa e a restinga da cidade onde existe um grande número de espécies de animais e plantas aqui conhecemos também a Pastoral da Ecologia e Meio Ambiente que atua junto à paróquia na disseminação e formação das pessoas quanto à importância da natureza como patrimônio de vida e obra da criação ela foi criada em agosto de 2015 o objetivo a princípio foi a beleza que nos despertou a contemplação pela beleza do lugar e o nosso objetivo principal é fazer com que as pessoas amem elas tenham apropriação nós não sabíamos do Laudato Si que o Papa tinha lançado o livro e depois da gente foi muito bom porque veio nos fortalecer o que é viver a ecologia integral é uma mudança de comportamento é respeitar a natureza é cuidar nós nos assumimos como guardiões do meio ambiente e nós queremos viver isso e que as pessoas entendam que todos somos chamados a ser guardiões mobilizar tocar ver a contemplação a beleza e o agir como agir nesse bioma e o que nós vemos fazendo é um trabalho lento não é um milagre acontece gradativamente vamos mobilizando cada pessoa para que respeite tudo nós estamos inseridos e começamos a observar dentro do bioma Mata Atlântica com seis sistemas Mata Atlântica Lagunar e a Restinga que é uma APA área de preservação então como vamos viver isso e às vezes as pessoas não tem essa apropriação do lugar que vivem não tem esse cuidado não tem o respeito eu respeito as pessoas eu respeito o meio ambiente então a Restinga é uma área que vem aves migratórias dos Estados Unidos do Canadá de alguns biomas pela correnteza marítima do Polo Sul para cá vem aves migratórias vem animais vem tartarugas então é um cuidado Deus nos confiou esse cuidado esse é o nosso objetivo e a gente está trabalhando aqui com a paróquia mobilizando os pastorais e temos também a gente está tendo um apoio muito grande do nosso bairro da nossa comunidade as escolas estão dando oportunidade as pessoas querem a preservação querem o cuidado e é isso que esse é o nosso objetivo é sermos guardiões e ensinar a partilhar o cuidado o amor a gente é muito feliz e melhor de tudo nós fizemos um grande nós somos uma grande família somos amigas somos irmãs nós somos assim vivemos a oração a gente assim a gente ora muito então a presença de vocês hoje é gratificante foi o resultado de muita oração a intercessão dos anjos e de Nossa Senhora Mãe Rainha Amém de volta à cidade vamos conhecer o projeto Maricá Mais Verde uma linda iniciativa que propõe para as pessoas o conhecimento das espécies bem como a adoção e plantio de mudas nativas mantendo a manutenção das áreas verdes da região Música Música Esse projeto foi lançado há três anos com o intuito de promover o reflorestamento de áreas degradadas e áreas de preservação permanente no município de Maricá ao longo desses três anos já foram plantadas em áreas mais de 72 mil metros quadrados de áreas reflorestadas com mais de 15 mil mudas distribuídas em mais ou menos umas cinco áreas de reflorestamento mais do que o plantio nossa preocupação é manter essas áreas de plantio a maior dificuldade hoje no Maricá Mais Verde não é o ato de plantar mas sim o plantio com responsabilidade porque cada plantio desse requer é uma manutenção de no mínimo uns três anos contando capina adubação e dentro do Maricá Mais Verde a gente tem essa outra vertente que você está vendo aqui na praça que é o Maricá Mais Verde visita ao seu bairro que tem o objetivo de sensibilizar a população porque é tão difícil fazer essa manutenção porque não dá o contribuinte a população maricaense a oportunidade de cuidar desse indivíduo arbórico então todas as quintas-feiras a gente está em diferentes bairros fornecendo mudas nativas da Mata Atlântica para que essas pessoas assinem o termo de adoção dessa muda e se comprometem a fazer os cuidados na manutenção e a gente como prefeitura se compromete a repor essa muda caso aconteça algum intempere seja um ataque de formiga seja uma criança ou alguém que venha depredar a gente se compromete na casa do contribuinte e entregar uma nova muda para ele Música A região do município possui belezas particulares e bem singulares como a Lagoa Arassatiba O local tornou-se um espaço ideal para a prática de esporte lazer e descontração junto à natureza para os habitantes e visitantes Música O volume d'água é um grande berçário para várias espécies de peixes morada do Caranguejo de Lagoa oportunidade de alimento para a garça branca e estar na companhia da coruja buraqueira Sem contar a vista para as montanhas Música Se por um lado temos lagoas do outro as praias de Maricá dão um show como a praia de Ponta Negra por exemplo com seus vários quilômetros de areia branca e convite à contemplação Na costa litorânea de Ponta Negra existe a particularidade dos costões rochosos que oferecem mirantes naturais para o mar para a praia e para a cidade Música Música Neste lugar é possível desfrutar da natureza na sua forma mais preservada e viver de forma intensa um porro do sol digno de espetáculo e capaz de fixar nossos olhos num horizonte de cores e contornos Música 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 Estar em contato com a cachoeira nos faz fugir ao tempo e nem perceber que as horas se passam a natureza parece não se prender ao relógio e assim também ficamos diante de uma imagem como essa mas aqui a noite chega rápido e é preciso ir embora para visitarmos mais um dos cartões postais da cidade Música Iniciamos a subida com o mesmo fôlego que descemos porém com uma única diferença fazer uma forcinha a mais mas nada que nos desanime porque a natureza está a nosso favor Música Não demorou muito e já estamos onde iniciamos a nossa caminhada agora é apertar o passo para nos dirigirmos ao segundo ponto de visita neste dia Música 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 O Morro do Cuscuzeiro e o Morro do Camelo aparecem novamente e já já você vai descobrir qual deles o preservação ambiental vai visitar depois de vivenciarmos toda aquela maravilha que foi a cachoeira da Balcânia eu estou agora entre dois pontos importantes do turismo aqui no município de Analandia do meu lado esquerdo o Morro do Cuscuzeiro do meu lado direito o Morro do Camelo mas o Morro do Cuscuzeiro estaremos visitando depois porque agora nós vamos para lá o Morro do Camelo é lá que estaremos visitando com você agora no preservação ambiental Música 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 O Preservação Ambiental fica por aqui no próximo programa você continua descobrindo conosco as belezas naturais que a cidade de Maricá oferece você não pode perder até lá Música Música Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play Música Música